Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adna e estou aqui novamente com mais um vídeo para vocês e desta vez eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse azul aqui, uma sombra de três azuis diferentes, entendeu? E eu espero que vocês gostem, tá bom? E eu vi essa cor em outros vídeos, foi que eu tive inspiração de fazer, não fiz nada parecido com ninguém, eu estou fazendo do meu jeito, tá bom? Mas ficou muito legal, muito bonito, ótimo para festas, para clubes, para noitada, entendeu? Até assim mesmo para o tipo réveillon ou dia dos namorados, todo esse tipo de comemoração assim, se eu tiver um vestidinho bem light, bem legal, combina bastante, entendeu? Então eu quero mostrar para vocês como faz, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro foi o Primer, que eu já estou com o Primer, lógico que eu já estou com toda a maquiagem, entendeu? Já passei o Primer também, vou começar pela sombra. E eu vou estar usando esse crayon aqui, tá? Azul, ele é da Barrymore, shade número 8, tá? Essa cor aqui é o número 8 da Barrymore, tá bom? E ele tem assim um azul bem, bem bonito mesmo, que quando você passa ele é bem cremosinho assim, você já vai sentindo assim a maquiagem, já passando a sua pálpebra, tá bom? Então, vamos começar com ele, nós vamos passar em toda a pálpebra móvel, tá? De um canto do olho ao outro. Nós vamos passando. Tá? Não se preocupa pelos borrados, porque você vai esfumar também. Agora que nós já usamos este azul, nós vamos partir para o segundo azul, que é um pouquinho assim mais escuro, que é dessa palhetinha aqui, tá? Vamos usar esse azul aqui. E também é da Barrymore, esse aqui, não sei o nome, não estou vendo onde tem, mas tem essas três corzinhas aqui. Então, com um pincel de sombra, pincelzinho de sombra. Não é um pouquinho maior do que o normal, que eu acho melhor para aplicar. Nós vamos passando essa sombra mais escura do canto de fora do olho até o meio do olho, tá? Agora nós vamos usar o azul mais claro, tá? Que eu também vou estar usando da Barrymore. E essa palhetinha aqui, esse azul aqui que eu vou usar, que é um pouco mais claro. Com outro pincel de sombra, nós vamos aplicar no côncavo e embaixo da sobrancelha. Nós ainda vamos esfumar todo esse azul, tá? Vocês viram que são três cores azuis, assim, um pouco diferentes do outro. Agora nós vamos esfumar com um pincel de esfumar, tá bom? Nós vamos... Tipo que misturar esse azul. Agora que nós já misturamos as cores, nós vamos pegar o mesmo lápis, o crayon que nós usamos, e vamos passar embaixo do olho. Uma linha fina. Tá bom? Com um cotonete, você pode só tirar o excesso. Tá vendo? Agora nós vamos delinear, que eu vou estar usando o delineador da Maybelline, com um pincelzinho de delinear também. Desse aqui. E nós agora vamos passar na linha d'água do olho, um lápis branco, de delinear branco na linha d'água. Agora nós vamos passar o rímel, e esse aqui é o da Maybelline. Esse aqui é o Colossal Volume Express. Eu vou deixar todos os links dos produtos que eu usei... no meu blog, tá bom? Agora nós vamos usar o Glitter, que eu vou estar usando esse daqui. Tá bom? Assim, com um azulzinho bem lindo. E esse aqui é o da Barrymore também, tá? E a Barrymore, gente, tem, assim, umas maquiagens bem lindas. Eu nunca tinha visto antes, eu comecei a comprar há pouco tempo. E tem umas cores, assim, bem vibrantes também. E dura bastante a maquiagem dela, tá bom? Com um pincelzinho, nós vamos aplicar em toda a pálpebra. E agora nós vamos aplicar os cílios postiços, tá bom? O que nós vamos fazer é usar o iluminador, que eu vou estar usando no canto do olho. E embaixo da sobrancelha eu vou estar usando o do rímel. Isso aqui é só sombra, mas eu sempre uso esse branquinho aqui, tá? Eu vou estar aplicando com um pincelzinho, pode ser assim, um guladinho, tá? Ou um pincel de sombra, o que você tiver. Então, vamos aplicar embaixo da sobrancelha. E no canto do olho. Então, gente, está aí um olho espumado azul, lindo, pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, depois que colocamos os cílios postiços, nós vamos só dar uma retocada no delineador, tá bom? Porque quando você aplaia os cílios postiços, esconde um pouco o delineador. E também por causa da cola. Então, nós vamos só retocar por cima. Entendeu? Esse azul é lindíssimo, tá bom? Eu vou deixar o link de todos os produtos usados embaixo do vídeo e no blog também, como eu já falei, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês podem me mandar um comentário que eu vou responder com todo carinho, entendeu? Porque é muito importante pra gente. E eu quero agradecer por todos os comentários que muitos têm feito. E tem sido, assim, bem legal mesmo, entendeu? Saber que tem gente curtindo os vídeos. E é isso. Por favor, gente, se inscreva no canal do YouTube, tá? Vocês podem seguir o blog também, pra vocês poderem receber mais... Mais dicas de maquiagem, entendeu? Então, tá. Obrigado por tudo mesmo. E a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau.